Opa, fala pessoal, eu sou o Wizards, estamos aqui galera com mais um vídeo de Blocks Fruits, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, simplesmente, quero mostrar aqui pra vocês mais um vídeo em relação aí ao Blocks Fruits da Play Store, meu, vai estar meio ruim, tá galera, que eu tô gripado, tá bom? Vocês sabem que eu já fiz um vídeo aí mostrando o Blocks Fruits da Play Store, tá galera, joguei aquele joguinho chamado Blocks Devil Fruits, joguei muito da hora, muita gente até falou, ah, Wizards faz uma série dele, ah, Wizards, cadê o jogo? Porque, coincidentemente, depois que eu gravei esse vídeo desse jogo, ele sumiu da Play Store e ele voltou com outro nome, tá galera, chamado agora Pirate Devil, tá, eles mudaram o nome aí porque tava Blocks Devil Fruits, tava tipo, quase o nome do Blocks Fruits, porque o jogo era uma cópia do Blocks Fruits da Play Store, né, joguei bem completo, se vocês quiserem ver lá na minha análise inicial do jogo, que tá bem interessante no vídeo, e muita gente gostou, eu tô aqui novamente pra jogar esse jogo com vocês, só que eu quero fazer uma coisa diferente, galera, porque eu quero simplesmente zerar esse jogo o mais rápido possível. Eu fiz um esqueminha aqui, que dá sempre pra eu conseguir zerar esse jogo aqui o mais rápido possível, esse vai ser o nosso objetivo de hoje, galera, chegar na última ilha dele, ver se a gente consegue pegar dinheiro aí pra comprar uma fruta, alguns acessórios, uma skin, qualquer outra coisa do tipo, beleza? Então vamos lá que começa esse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal também, ativa o sininho, entra aí nos grupos que estão na descrição, grupo do Blocks e grupo do Discord, e let's bora, meu jovem. Tá, agora vamos começar esse vídeo, né, vamos lá pro jogo, que eu já tenho ele aqui instalado, e vamos. Estamos aqui com o joguinho, começou, ó, aqui já tem todas as coisinhas que a gente já sabe, se você quiser ver o vídeo melhor, eu mostrando o jogo no comecinho dele, você pode ir lá ver o vídeo, beleza? Que eu fiz do Block Fruits, foi pra Play Store, mas é só uma cópia, né, a gente sabe disso aqui, é uma cópia meio estranha, mas não é ruim não, a cópia ela é boa, tá, galera? Aí aqui tem, ó, lute contra seus inimigos, tá vendo aqui, ó, pau, pau, toma, toma, aí acabou, negócio muito bom, e tem até o farm automático, tá, galera? Se você vir aqui no rastreio, aí tem como atualizar o personagem também, né, nossa, pode tudo defesa, né, tem um farmer automático, pera, automático? É, não é bem automático não, né, galera, tem que clicar, na verdade, né? Ah, eles mudaram algumas coisinhas, hein, galera, caramba, que bizarro, agora tem o Le Cutlass, posso equipar aqui o Cutlass? Ó, que brabo, galera, nossa, que isso? Tá, agora vamos mais sem enrolações, tá, galera, vou ativar aqui o poder máximo mágico, porque é coisa de bruxo, né, galera, você não sabe, mas apenas bruxos, magos, Conseguem realizar essas artimanhas que eu vou conseguir fazer aqui agora, pra mim conseguir simplesmente fazer o farm mais absurdamente rápido possível, tá, galera? É, esse é o objetivo, tá, é fazer o mais absurdamente rápido de todos, né, e eu vou ficar com esse kit de bacon até o fim do jogo, tá, galera? Vou ficar com esse kit de bacon aqui mesmo, vai ser esse negócio bom, ó, tem pele, fruta, a loja aqui de frutas, tá, galera? Tem um monte de fruta, né, tá maluco? Tem frutas aqui que custam 225 mil ouros, galera, pra comprar isso com dinheiro, você teria que comprar a gema primeiro, pra depois comprar o ouro, né, é muita coisa, tá? Aqui tem como mudar a visão também, e eu vou ativar aqui, beleza? A gente vai simplesmente farmar loucamente rápido, até chegar na última ilha, que pra quem não sabe a última ilha, tem como você vir aqui no teleporte, tá, entre as ilhas, não tem como navegar, no barco só dá de enfeite aqui. Nos teleportes, ó, ilha 75 do deserto, ilha do céu é a última, tá bom, de level 240, tá, galera? Então não tem muito level não, eu acho assim que dá pelo menos pra zerar, vou tentar zerar, tá, se eu não conseguir, infelizmente eu não consegui, né? Tem um cara ali com a capa da marinha e tudo mais, né? Bem maneirinho, tá, galera? Beleza, galera, em um passe de mágica, eu sou o homem mais poderoso existente, tá? É sério, eu, tipo, consigo matar qualquer monstro do jogo assim, galera? Pera, morri. Pera, galera, o negócio falhou aqui, tá bom? Calma, relaxa, acontece, tá bom? Acontece. Belezinha, galera, eu acho que assim eu consigo, tá? Pegar aí o level máximo, tá? Eu acho que eu consigo, tá, galera? Vamos ver, ó. Consegui derrotar agora os trainings, é, derrote 7 trainings, né? Deixa eu rastrear aqui a missão. É aqui, beleza. Ué, cadê? É possível que tem um homem com o mesmo poder que eu tenho? Não é possível isso não, galera. Ó, o estagiário, eu preciso derrotar aqui 7 estagiários e eu já consigo, tá? Simplesmente aí, fora de level, né? E eu acho que tem um cara com o mesmo poder que eu, galera. Nossa, tem um cara com o mesmo poder que eu, miserável, miserável, tá roubando meus... Ah, não, galera. Tá, como a minha defesa tá muito ruim, tá, galera? Eu vou melhorar a minha defesa bastante aqui, só pra tancar ataques, principalmente daquele boss ali, tá? Preciso tancar os ataques dele, então eu vou melhorar a minha defesa bastante. E eu vou seguindo assim, tá? Até conseguir, pelo menos, zerar ou chegar numa ilha muito avançada, né? Porque o negócio tá complicado, tá, galera? Tá, beleza, galera. Agora já consigo matar o boss, pelo menos... Ó, o exe. É, o nome do cara é o machadão, tá, galera? Será que ele me mata na hora também? Ah, ele me mata na... Não, meu Deus, ele me mata na hora ainda, galera. Que isso? Como? Tem alguma coisa errada, tá? Eu acho que tem alguma coisa errada, né? Mas, mas ok. Ah, eu tenho skill, pelo menos, calma. Ah, mas não mato ele, ué. Beleza, galera. Consegui ir para a selva. Vamos para a selva, então. Consegui ir para a segunda ilha, tá, galera? Não foi muito difícil, não, né? Até que foi de boa. E a gente pode ver a animação aqui. Primeira vez a animação de indo para a segunda ilha, que é um negócio bem interessante. Chegamos. Ó, falar com o rei das trevas. Meu Deus, galera. Haki. Nossa, é 20k. Nossa, é muito caro, hein, galera? Ah, ainda precisa matar o Axie para pegar o Haki passivo do armamento. E pegar os outros aqui também. Meu Deus, galera. O negócio é difícil, hein? Ah, tem um Shanks aqui, galera. A loja é do Shanks. E, tipo, é a loja padrão mesmo, né? Até consigo comprar uma fruta. Nossa, galera. Consigo comprar. Comprei. Cadê? Ué, cadê minha fruta? No meu inventário? Nossa, galera. Comprei uma fruta. Minha primeira fruta de todas. Tá, deixa eu ver como que eu como. Ah, ela usa assim já, tá, galera? Tipo, já usa de uma vez, né? Que negócio bizarro. Tá, então nessa ilha já tem um Haki. E a ilha... Ah, olha, galera. A selvazinha. Nossa, olha aqui. O rei gorila. Nossa, rei gorila. Que crânio é isso aí, meu querido? Tem uns cogumelos aqui também muito loucos, né? E vamos farmar. Deixa eu pegar aqui a missão. Derrota... Meu Deus, o cara tá aqui... E anúncio. Meu Deus, galera. Os macacos, eles têm Black Lag, galera. Eles têm a perna preta do Sanji. Meu Deus, os macacos têm isso. Eu não sabia disso não. E os gorila, eles têm uma mace, tá? Tipo, é um negócio bizarro assim, né? E tem um outro cara aqui agora. Tem sempre um cara em todas as ilhas. Usando também o super poder que eu tô usando, galera. Isso não pode, não. Tá errado isso aí. Vou fazer errado isso aqui. E, tipo, ele mata todos os macacos. O cara não upa de level, não, pra ir pra próxima missão. Tipo, ele mata só os macacos. Meu Deus, ele tá pegando todos os meus NPCs. Miserável. Esse jogo, ele não dá o NPC pra cada player, não. Tipo, ele dá o mesmo NPC pra todos, né? Ó, nível 16. Beleza. Meu Deus, galera. Ó o cara usando a fruta da areia, galera. Que isso, né? Tá, e agora o meu jogo tá travando. Ah, voltou. Tá, não sei, tá, galera. Esse jogo aqui é o jogo mais bizarro que eu já vi de todos. Sério, o jogo tá na minha lista dos jogos mais bizarros que eu já vi. Tipo, o negócio não tem limite, tá? É muito bizarro, tá, galera? E quebrado também, né? O jogo é totalmente quebrado, tá? Em um bilhão de forma diferente, né? Não sei se ele tá saindo por conta do emulador que eu uso. Ou se ele sai assim naturalmente. Eu acho que é até a segunda opção, tá? Já que o emulador nunca deu esse problema de sair do jogo do nada, né? É, caso você não saiba, eu tô saindo do jogo e treinando de novo várias vezes, né, galera? Por conta que o jogo buga no emulador. E tá cheio de anúncio. Sério, tipo, aí o negócio fica injogável. Daria prazer, era mais rápido? Se não tivesse mais anúncio? Daria, tá? Tá, realmente, seria um pouco mais rápido assim se eu não tivesse bugando também aqui que o meu jogo tá saindo direto, tá, galera? É, ele tá bugado, não sei. É coisa de emulador, tá? Era pra fazer um vídeo até zerar, né? Infelizmente, não consigo fazer também porque tem um monte de cara farmando. Eu acho que o jogo, na verdade, eu posso... Eu acho que o título vai ser... O block fruit da Play Store tá totalmente quebrado. E eu até ajudei a quebrar ele ainda mais, né? Coisas que acontecem... Coisas da vida, galera. Você vai vivendo e aprendendo, sabe? É assim que funciona, né, meu querido? E um bilhão de anúncios também é um negócio complicado, né, galera? Não tem como tancar isso, senão eu queria só farmar, tá, level máximo. Se não tivesse tanto anúncio e não saísse o jogo do nada, não tivesse cara farmando, eu teria chegado já, ó, level máximo, tá, galera? Nesse vídeo, é sério, eu teria chegado realmente. E um cara miserável aqui ainda, galera. Olha isso. Olha que miserável. É, galera, não dá, tá? Não dá, não dá. Tá, simplesmente... Ocupou um espaço na minha mente. O negócio é intancável, galera. Intancável. Não dá. O jogo, ele tá cheio de anúncio e sai do jogo a cada 20 segundos que eu tô jogando. Eu queria ter pegado zerado, mas infelizmente não deu, tá bom? Talvez eu faça até de novo um vídeo aqui, mas eu vou jogar no celular agora, só pra ver se realmente não vai sair do jogo o tempo todo assim. E eu acho também que não tem anúncio, tá, galera? É, ajudaria bastante, mas o negócio tá bem complicado, tá? Eu queria realmente ter conseguido zerar. Não é difícil não, o jogo é simplesmente aquela mecânica bem padrão mesmo, bem peak block, se não é ficar matando a NPC o tempo todo ali. Era só ter ficado umas meia horinha. Eu tô gravando a meia hora já, e já era pra ter pegado o level máximo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, que é muito importante. Se inscreveu, vou lendo no canal também. Ativa o salão das notificações pra você sempre ter recomendado quando lançar vídeos novos. Da verdade que sempre tem vídeo novo aqui no canal todo dia, às 6 horas da tarde, belezinha? E é isso, espero que vocês tenham gostado, e falou! No!